Fé na batucada e me leva na levada Junto do meu pessoal, pato perudido 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 Junto do meu pessoal 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 Arrobesi... Söylediğiniz gibi müzik, Bunların içinde olduğu... ...bir folklor diyebiliriz, Brezilya à yöresine ait olan bir kültür diyebiliriz... ...Bunların hepsinin içinde baranduyor. Saldırı, savunma, dövüş... Ama bizim dövüşler biraz daha incitem... Ama hiç dokunhıyoruz birbirimize... ...e dans ediyoruz. Müzik çok güzel. Evet, biraz daha eğlenmek aslında. De-charj-olmak, eğlenmek amacımız... ...ya dediğim gibi Brezilyalı kölelerin bir kültürü var... ...ve biz zamanı olarak o kültürünü savunmaya çalışıyoruz. Yani biraz daha eğlence amaçlı, öyle söyleyeyim. É isso que consegui reasses, ficar na rep universal de rama. Então é fita fazendo um um dia tudo bom? Sim, é isso aí. Infantilmente tudo isso. O corpo, o corpo, o corpo, o corpo e o corpo fazendo tudo isso. issão vai ser possível um esmercado para esse esmercado. Quem tem se no deprimar? Esmeralda coisa, outra coisa, passada, seguida, temos que ser que ter e para estar. O que vocês estão fazendo um pouco do que o que eles podem fazer com o que eles podem fazer? Você pode fazer isso, né? Bem, você pode fazer isso também. Porque todos os exercícios são feitos, através dos primeiros... ...que existem algumas tarefas diferentes... ... mas nós aprendemos um pouco de garantir, serbeste e concordão para você. Meus dizem que eu vou fazer isso nesse momento... ...a ser um pouco de eventos que você podem fazer. Sim, sim, sim. Então, vamos começar. A CIDADE NO BRASIL 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 NAPIORS ORla Yine Sağa tarafa bakıyoruz Elleri değiştirelim kolları Sağ tarafa Kaçırdım Olsun Bu da Öyle olsun Son bir eşki ve hava gösterelim Savunma hareketi Yine KDN pozisyonundayız Temel pozisyonundayız Soru ayakla Cinga pozisyonuna geçtik Cinga aqui para nós controversamentos aqui O Touchstone deixamos savez São пере relevo a little bit 오 trong 4 bang foi b간 Você está a No Eu Para Você Você andamos do karşılıklı o capo ele vai e fazer o trabalho só arigar arigar o lado da loObama arigar o lado da coisa depois do lado agora, vamos começar à lado Bravo agora, vamos voltar aqui, vamos fazer cimba posição para vamos fazer vamos fazer e vamos fazer temos que noicional temos-je vou fazer não, 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 não Muito bom. Vamos ao lado do avulho. Daía na frente do avulho. Ma foi lá para o lado do avulho. Sol ao lado do avulho. Bem, mas a frente do avulho. Então, vamos lá. Bem, você consegue. Muito bom. Está na frente. A chia para a frente do avulho. Bem, está no clima. Está no e рядом. Não é você. Agora não é um caminho. Já está no sentido. Muito bom. Você está no sentido. Agora duas duas vezes. Depois dele eu. É. É, eu mesmo. E aí Boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada.